Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo de decoração de bolo. Esse bolo é o guloseima, o recheio dele é creme de Nutella com ninho. Eu tenho brigadeiro gourmet, que eu utilizei no outro bolo. Coloquei uma colher de sopa de Nutella nessa mistura para ficar nosso creme de Nutella. Aí, entre uma camada e outra de ninho, eu vou pôr o nosso creme de Nutella com o creme de ninho. Minha base, minha receita é a base de bolo de chocolate. Vou regar com a caldinha de leite condensado, água e um pouquinho de chocolate em pó, tá bom? Para não ficar aquela calda branca, que eu não acho legal no bolo. E aí, a gente vem colocando o creme de Nutella, espalho bem. Esse bolo, gente, a forma dele é 15 por 10, tá bom? 15 de diâmetro e 10 de altura. Aí, entre a camada do ninho e a camada do creme, eu coloco um pouquinho de Nutella, né? Com o saquinho, para ficar um gostinho bem gostoso. Porque a Nutella é cara, né? Se a gente pôr Nutella puro, o cliente vai ter que pagar o valor do pote. Porque um pote, praticamente, não dá para rechear um bolo todo. Aqui eu tenho o creme de Ninho. E aí, eu venho passando, né? A segunda camadinha. Esse bolo, gente, ele fica com 10 centímetros de altura, tá bom? Ele fica bem alto, porque é duas camadas de recheio, apenas. E três de bolo, mas o bolo em si fica alto. Mãe! E aí, eu venho passando. Após preenciar do bolo, gente, eu deixei de um dia para o outro, tá bom? E agora, a gente vem com a nossa decoração. Vou utilizar, gente, Kit Kat de chocolate. Essa forminha é da BWB, tá bom? A referência dela é 35. E aí, eu fiz com o chocolate fracionado. E vim colocando ao redor do bolo. Esse bolo é 15 de diâmetro por 10 de altura. Eu utilizei 27 Kit Kat de chocolate. Se você fosse comprar no mercado, você também teria que comprar 7 pacotinhos de Kit Kat, aproximadamente. E esse eu fiz de chocolate, porque senão o bolo ia ficar muito, muito caro. Tá bom? Nesse bolo aqui, eu cobrei 100 reais, gente. Ele é de forma de um quilo, né? Um quilo e meio. Porém, o peso dele final ficou mais de dois quilos, porque vai bastante coisa nele. Mas eu achei que o preço ficou bom, né? Pelas coisas que eu utilizei. Se a pessoa quiser só Kit Kat, aí você cobre um pouco a mais no preço, tá bom? Porque ele é todo trabalhadinho, todo detalhadinho. Então, tem que valorizar o seu trabalho. Aí, eu vim colocando aqui os Kit Kat. Não passei camada, gente, porque já tinha o recheio aí. E em cima, eu só coloquei um pouco de Nutella pra colar os docinhos por cima. Pra não ficar muito doce, muita mistureira de coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aí, eu cobrei 100 reais pra fazer esse bolo, gente. Então, se vocês forem fazer de Kit Kat mesmo comprado, aí vocês aumentam o valor. Não esquece de somar tudo, colocar 30% de gastos indiretos e fazer vezes 2 pra ter lucro 100%, tá bom? E aí, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, esqueci de finalizar, hoje já é terça-feira, onde eu entreguei o bolinho de guloseimas, graças a Deus. Esqueci também de falar pra vocês, graças a Deus, gente, minha geladeira já está ok. O técnico vem na quinta-feira, né, trocou o motor, graças a Deus, ficou aquele valor que eu falei pra vocês, 750 reais, mas graças a Deus, né, tá funcionando, tá gelando, glória a Deus por isso. Agora trabalhar bastante pra pagar, né, gente, isso acontece com todo mundo, já tô mais animada, glória a Deus, aí teve encomenda, né, que eu postei o último vídeo, no domingo, teve encomenda agora na segunda-feira. Fiz os bolinhos de pote, alguns saíram, outros ainda estão aqui disponíveis, porque a qualidade de bolo de pote é 5 dias, né, Arturzinho tá aqui, né, Artur? Artur, fala oi! Fala oi! Então, assim, tá bom, assiste aí, bonitinho, tá bom? E aí eu tô descansando um pouco hoje, é terça-feira, já limpei a casa, tô lavando roupa também, tapete e dredol. E é isso, gente, a minha vida é assim, corrida, tem dia que eu acabo, hoje eu dormi mais, acordei mais tarde, acordei a 8 horas, né, Aí eu dei uma mudança para o Artur, voltou a dormir, a gente voltou a dormir, acordei, era 9h40. Tem dia que a gente acaba acordando um pouco mais tarde, porque, né, desgasta um pouco, cansaço, esse dia também não dormi, gente, você sabe, né, como que é a vida de mulher, que a gente fica nervosa, ansiosa, a gente não dorme direito, a gente, é como fala, a gente fica meio insegura, Mas graças a Deus, Deus abençoou, agora trabalhar muito, para conquistar, né, os nossos objetivos, pagar as contas, que tem bastante, não tem pouca, mas eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem nos abençoado. Também tô pensando em sair para vender na rua, porém, gente, eu pensei muito bem, eu pensei em sair, só que é onde teve mais mortos, por aqui, e eu fiquei com medo, não com medo, assim, de pegar a doença, mas eu fico com medo de transmitir para outras pessoas, entendeu? Como eu já peguei uma vez, eu sei que não é fácil, né, essa doença é horrível, e eu fico meio assim, de sair e arriscar, sabe, tenho meu filho e, sabe, eu oro muito para Deus, gente, para Deus trazer encomendas até mim, para não ter que sair de casa para ir para a rua, mas eu sei que a realidade de muitas pessoas, as vendas estão muito fracas, e aí, vendendo na rua, você acaba vendendo alguma coisa, às vezes não é muito, mas você acaba vendendo alguma coisa. Semana que vem já é pagamento, né, e é dia das mães, então eu acredito que as vendas aumentem na semana que vem, para você que tá fazendo doce, essas coisas, né, trabalha com produto e entrega. Eu fiz só aqueles bolinhos mesmo, semana, eu acho que eu não vou fazer mais coisas essa semana, ainda sobrou massa de bolo, né, mas eu acho que vou fazer alguma coisa para a gente comer com a massa, para não estragar, porque acabou, acabou assim, os recheios que eu fiz, de ninho e brigadeiro já acabou, então não vou fazer outro para não ficar muita coisa. Aí, semana que vem vai ter uma rotina mais puxada aí para vocês verem, aí eu vou fazer as coisinhas do dia das mães, né, eu vou fazer pão de mel já, trufa, que tem a moça que pede, né, que revende para mim, graças a Deus, né. E é isso, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, já tô falando três minutos, mas eu gosto de falar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se puder já curte, assista os anúncios para me ajudar, tá bom? Graças a Deus, gente, também caiu meu pagamento do YouTube, glória a Deus, vou fazer um vídeo separado falando para vocês, que é a primeira vez que eu recebi pelo Banco Rendimento, eu vou fazer um vídeo separado para vocês, explicando certinho as taxas que eles cobram, que eu gostei muito e foi muito rápido, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família, nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a intermissão, esperança, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!